Agora gente, falando em dieta, tem a dieta da proteína sintética. Exato. Que muitos famosos, né doutor Esprosso, estão fazendo também. Agora dá uma olhada em quem aderiu a essa moda da dieta da proteína sintética. O cantor Luciano, da dupla com Zezé de Camargo, sempre sofreu com o efeito sanfona. Ele chegou a pesar 95 quilos. Mas agora está assim. Ele perdeu 37 quilos com o método de perda de peso espanhol. É um programa personalizado com acompanhamento de uma equipe com médico, educador físico, nutricionista e psicólogo. A dieta consiste no uso de comida em pó, parecida com a comida dos astronautas. Ela é feita à base de proteínas. O método também conquistou o casal Andréa Sorvetão e Conrado. A apresentadora e o cantor, que estão juntos há 26 anos, decidiram fazer um regime depois de participarem do Reality Power Couple Brasil, aqui na Record. Andréa e Conrado disseram que optaram pela dieta da proteína em pó por uma questão de saúde e porque o público quer vê-lo sempre em forma. Mudou bem. Agora, doutor, por que tem esse nome? Dieta da proteína sintética e qual é a diferença para a dieta da proteína que a gente acabou de ver? Porque essa dieta aqui, ela foi desenvolvida na Espanha e ela usa produtos sintéticos. São constituintes de uma firma muito honesta, digamos, porque muita gente está usando. E tem médicos por detrás. Quer dizer, você passa por um aconselhamento médico, você passa por um nutricionista, preparador físico. E como é que é? Você pega o constituinte de cada caixinha dessa, mistura para fazer caldos, sopas, omeletes, panqueca, sucos. E associado a isso, existem suplementos vitamínicos, suplementos de forma geral e tem que tomar muita água e fazer atividade física. Agora, doutor, esse omelete aqui é feito com um pozinho que está dentro da caixa? Essa é a minha dúvida. O que a gente está vendo aqui em cima, fica dentro dessas caixinhas? Dentro dessas caixinhas. Então, é uma coisa prática que você tem que fazer, pode fazer na sua casa, pode fazer no seu trabalho. E isso foi desenvolvido por um trabalho de um médico de Harvard, George Blackburn. Inclusive, eu trabalhei com um associado do Jack Blackburn nos Estados Unidos e nós cuidávamos de doentes queimados, doentes graves, que a gente tinha que dar nutrição parenteral. E na época, no fim da década de 70, 80, a gente que fazia nutrição parenteral, a gente participava disso. Então, praticamente, eu vi nascer isso daqui. Eu queria chamar a atenção do telespectadores das vantagens da dieta da proteína sintética. A primeira vantagem é que necessita de acompanhamento nutricional. Não é somente ler um catálogo, ler um livro. Você tem que ser avaliado por um médico, nutricionista e equipe. A segunda vantagem é que você tem um resultado muito rápido do que você quer esperar. E a terceira vantagem que você tem é você tem o fortalecimento das unhas porque você acaba tomando suplementos. Agora, como tudo tem vantagem... Tem suas desvantagens. Tem as desvantagens. E a primeira desvantagem é que é um tratamento caro, ele não é barato. Você tem que pagar tudo isso que você está vendo, evidentemente. E os profissionais envolvidos também para cuidar de você. Como vocês viram, é uma dieta muito restritiva. Não tem carboidrato. E isso pode favorecer ao efeito sanfona. Que você perde e depois ganha tudo outra vez. Então, esse é um problema. É um problema. É um belo de um problema. É um belo de um problema.